Bom dia, estamos aqui no hotelzinho 0800 Mostra aí pro pessoal o bicho da Edo O pandinha dela, olha, ele é tão fofinho Gente sério, ele é muito, muito abraçável Muito abraçável Onde que vai guardar ele? Ele vai nessa mochila aqui da Satsang, que é totalmente permeável Então pode pôr por cima, pode chover à vontade Que não vai molhar o pandinha dela E ele cabe dentro da bolsa, normal, tranquilo Deixa eu mostrar aqui pra vocês a vista Eu vou fazer um rolê com vocês aqui A gente vai tomar café da manhã, eu e a Ellen E aí a gente vai subir lá em cima Que eu acho que tem piscina nesse hotel E fica lá em cima Gente, olha essa zona Se vocês acham isso feio Comenta aí Tô mostrando a zona pra eles Só baile Ela, eu acho que você tá indo pro lado errado Aí só tem apartamento, é aqui, ó Essa aí é uma lerdeza, né Ai Bonito, né Gostou? Deixa eu ir embora Gente, tem uma sinuquinha aqui pra não jogar Você gostou, Ellen? Agarro no cabelo Ai Ai meu Deus Fiquei até com medo Gente, legal Legal, gostei Tchau, passarinhos Bora nadar, Ellen? Bora Olha aqui Olha pra cá Bora Adivinha o que eu tô procurando Frango Não Você que tá procurando frango O que que eu estou procurando? Pelo amor de Deus, Ellen O que que eu tô procurando? Você tá procurando ovo Leite Nossa, gente Ela não sabe o que eu tô procurando Tô procurando um de queijo, filha Só que não tem Como me fazer feliz Não dá comida Preferência O que é isso? Nossa, ela pegou a... É que ela não gosta Não quero banana Não quero banana Gente, eu esqueci de fazer vídeo da Ellen comendo Vocês não tem noção do tanto que ela comeu Né, Ellen? Foi muito comida Eu também comi Eu já comi algumas coisinhas Que já é o final da minha comida Né, mãe? Gente, nós finalmente vamos comer pão de queijo Aqui em Aracaju Graças à Paula e ao pessoal dela Ah, que bom Tá vendo, gente? Muito fofo Muito fofo Sério Muito obrigada Delícia Nham, 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 nham Vem outro potinho Tá? Irmãos da Estrada Olha só Mais um abastecimento Eita, coisa boa Patrocínio do nosso abastecimento aqui de Aracaju Pra Salvador Isso aí Partiu Salvador Gilmar, Gilmar Irmãos da Estrada Do Irmãos da Estrada Já tô levando adesivo dele Pra guardar Ainda ganhamos de... Pão de queijo Pão de queijo É trem bom, mãe Tocinado, porco Paula Paula Show de bola Bora rodar, mãe Agora sim nós podemos rodar, né? Agora sim Hoje o nosso guia vai ser o André Sim Simbora, meu filho Ixi Saindo aqui do Prime Hotel Que nos cedeu uma estadia aqui Agradecer aí o O Júnior Deixa eu ver quem mais Que eu tenho que agradecer Meu Deus É tanta gente pra agradecer Agradecer o Júnior Pela hospedagem aqui E Agradecer O Barreto Bora lá Bora rodar Olha o bichinho da Ellen Que gracinha Oi O André O André Como é que sai sem comunicador, gente? Não importa Nós não conhecemos O André O André O André O André Pois é, uai Por que que não... Por que que não... Tudo é eu Tudo é eu Briga em família, pessoal Tudo é eu Eu que tenho que organizar os comunicadores Eu que tenho que deixar tudo pronto Porque Difícil Espera aí Espera aí Espera aí, mano Saindo aqui de Aracaju Hoje é dia 16 16 de janeiro Olha aí Farol da Marinha Praia do Atalaia, né Adriana? É Ah, olha Não é longe não Até perto Gente, olha o bichinho dele É tão fofo Tá, ele fica balançando Ellen vem cá Deixa eu filmar o seu É, ele fica batendo cabeça Olha aí Olha aí O panda da Ellen Olha o pandinha da Ellen Show, hein Ellen A lenda balançando a cabeça Ah, bora rodar Oi, 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 oi 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 Ai, ó Não precisava de mexer não Pra que, ó Mas sua mãe não tá, não Quem tá aí é a Ellen? Olha Pra ser sincera Eu queria ter vindo nessa praia E tomar as coisas E aí, vai daí Fica aqui a passar Vai pra direita Ah Que lindo, hein Adriana Que bonito É, mas aí ó Também em Aracaju Gente Eu tenho um depoimento pra fazer Coito é isso, hein Hein? Mineiro que não tem praia Nunca cansa de ver praia É A gente não cansa Não adianta Olha só O mar, ele tá ficando azulzinho Beleza O André é um fofo, né O André é fofo demais Olha aí, Aracaju Hoje, hoje é O que dia? Hoje é dia 16 16 de ano Eu tô falando da semana Ah, terça-feira Terça-feira É, também, né Agora É sempre domingo Agora são 11 horas, né Olha o caranguejão aí Será que a gente vai conseguir chegar lá Antes das 4 da tarde? Não Tá quinta, não tá escutando Eu gostei, né Aracaju? Em breve voltaremos Em breve voltaremos Aqui é lindo, gente Bem ao Braracaju Olha o burrinho dele É o jumentinho Jumentos Estradeiros Olha o mascote É, olha o mascote aí, gente Foi o jumento Estradeiros Que inspirou aqui Minha bonequinha Show Mãe, eu vou fazer coração Atualizando nossa trip Então Já rodamos 7.583 km E a moto tá consumindo Tá fazendo 17.5 km por litro Bora rodar, uai Rodar? Cadê? Bora rodar Olha o pessoal Tem gente que anda de moto Olha lá, Adriana O pessoal andando de moto Então a trip de hoje é Aracaju Salvador Partimos daqui E seguiremos pra lá Pra encontrar com o Haroldo Que vai ser o nosso guia lá em Salvador A Haroldo é motociclista lá de Salvador Que vai nos acompanhar Vai nos receber E vai encontrar com a gente na estrada E vai nos guiar Bora rodar Chegando aqui na orla Por do sol As margens do rio É um dos lugares Mais incríveis aqui Pra ver o por do sol Olha isso Né Adriana É Olha E ali é tudo mangue É, tudo mangue Aqui é o mangue da El Daqui você vê o mar Olha Olha o mangue da El Lá está o mar Lá na frente A foz Que faz uma É uma foz E aqui é o rio Esse aqui é o rio Sergipe Não é? Eu não sei se é o rio Sergipe Mas é muito bonito Pode Pode A coisa é só Se parar em nós Só nós não se quer Ah, soltar o drone Não, soltar o drone Eita Pai, aqui eu abaixei o pezinho E não se ligou, viu? Demora não, gente Rapidinho Ah, mas você fica fazendo vários vídeos Não, eu vou fazer só um Gente, que lugar mais lindo, né? Isso aqui é o rio Sergipe Ai, que lindo Ah, então o rio Sergipe Pão de queijo aqui Que a Paula nos deu Nós vamos comer daqui a pouco Obrigado, Paula Pelo patrocínio do pão de queijo Esposa do Gilmar Que patrocinou a gente na gasolina Oh, trem bom, hein, só Só gente boa nesse lugar, hein? Só tivemos bênção aqui Vocês veem aí o trabalho que dá, né, gente? Soltar o drone Tem que tirar Tem que ligar O sol tá pelando Aí vocês vão acompanhando os bastidores aí A luta nossa Como é que é? Será que a gente desliga os intercomunicadores? Não? Deixa ligada Deixa ligada Não desliga não Senão depois fica ruim pra pegar O André é o que mais viu os bastidores, né, André? Aí, ó Tá rolando os bastidores aí da gravação do drone Olha aí Por que que as meninas Por que que as meninas ficam falando assim Não solta o drone, não Aí, ó Até que você liga ele É por isso que nós brigamos Aí, pessoal A gente faz assim, ó Coloca o drone Aí A gente calibra ele Pra não correr o risco de perder o drone Dá uma calibrada nele Porque se perder o sinal A gente consegue recuperar o drone É assim que faz Toda vez que para Tinha balsa que passava Aí, tá calibrada Agora Vamos soltar o drone Mas hoje em dia não tem mais, né? Sim Nossa, foi linda aquela balsa Pronto, olha aí o drone Ainda bem que nós passamos, então Passei e toque Passei, passei de balsa Gente, que vida Mãe Oi Vem cá Tá lá Pé do burrinho Pé do burrinho, olha Vai cortar a orelha Senhora Vai ter que dar um chãozinho Aí ele vai É, vai Adriana Vai Aqui, ele não tá me vendo Uai, porque você tá fora Deixa eu enquadrar você, peraí Aí Deixa eu virar Agora tá Tá? Deixa eu abaixar mais Tá vendo você? Ixi, Mag, peraí Aí Viu você? Viu Agora tá vendo a gente É, gente, não adianta A câmera não pega nem Nem perto do que a gente vê Né Das belezas É muita beleza Toma Também vou beber da minha Cadê o drone? Tá vindo aí, né? Tá vindo aqui Ixi Gente, olha a lua Ela tá no céu Eu quero ver o cara Passando aqui em barco Que cara Ele tá passando de quê? De barco? Não, ele vai passar de... É de oncha, né? De jet ski, não? Não, é de oncha Cai aí Olha lá Top, hein? Tipo Ai z Tipo 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 Tchau. E aí, falta a Eliane, né? Manda um beijo pra ela. Um beijo, um abraço, um cheiro. Um cheiro, ó, Eliane. André, muito obrigado por nos guiar até aqui, né? Deus te abençoe, foi um prazer te conhecer e poder rodar com você, né, Adriana? É. Muito obrigada, viu? Nossa, nossa, viu? Você é ali, olha. É verdade, amém. A gente só fica com a Eliane, né, Adriana? É verdade. Show de bola. Isso foi show. E muito paciente com a Eliane também. Verdade. Agora... Tem que ser forte. Tem que ser forte. Bora, bora rodar, né? Bora rodar. Sim, bora rodar, mãe. Já tranquei, trancou todos os baú aí, gente? Sim, eu tranquei o meu. Pronto, tranquei o meu. Depois nós vamos parar e comer um pão de queijo. Nossa, eu sei que eu vou demorar pra ficar sem fome. Você viu, né, o tanto que eu comi. As minhas tá prontas? Sim, tá prontas. Pode ir, gente? Pode. Alô, André. Tchau, Brasileiro. Bora. Tchau. 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 Uhul. Agora vai. Show. Bora Salvador agora. Yuhu. Agora é Bahia. Bahia. Como é que é? Bahia. Bahia. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega na divisa. Tá? Ah, tá? Ah, é o que é isso aí? Bahia. Boa tarde Mãe, eu quero água de coco também Parada para hidratar Quantos grãos você está fazendo, será? Parece que não Eu acho que não Vai entrar agora? Sim Pode tomar Eu não quero estudar não Olha o doguinho cavando um buraco Que fofo, ele está se enterrando Que gracinha O que? Não, pode tomar Eu não vou tomar esse Simbora Minha unha está quebrando, eu preciso de cortar outro Ele está descalço Descalço E ele me empurrou Não está andando descalço Esse chão está tudo É acostumado É acostumado, né? Ele estava muito tranquilo A gente passa no asfalto Descalço Você está é doido É A gente coloca no Instagram É Ele se chama Viva a Vida Viajante Viva a Vida Viajante Eu tinha um negócio assim É Figurinha? É Eu acho que é muito chato Eu viagem para a Vida Viajante Oi? Eu viagem para a Vida Viajante Sim A gente é de Minas Gerais A gente subiu o país Indo no Nord Lá no Pará Pega o litoral E agora estamos descendo É Viva até o Sul É chão, né? Ah, acho que é ir a nenhum lugar Tchau, obrigada É mãe, você tem que andar aqui Vou te gravar Agora nós vamos subir mais uma ponte Essa aqui é a ponte Gilberto Amado Ponte sobre o rio Piauí, extensão 1,720 km Deixa o carro passar, meninas Deixa o carro passar Vai pelo acostamento Deixa o carro passar Deixa o carro passar Deixa o carro passar Ah é mesmo Então acho que foi Esse aqui é o rio Piauí É o rio Piauí Vamos soltar o drone aqui É né É verdade É verdade É verdade É o carro mais bonito É Será? Sim, é mais azul É mais verde Nossa, é muito bonito Então vou pelo menos Ficar em pé aqui pra filmar Olha aí Essa ponte é bem cumpridona Nossa, é muito banho Olha E ela se encontra com o mar É Lá na frente Lá na frente se encontra com o mar Olha Que tudo é mangue É Vamos ver Pra Salvador Quantos quilômetros Tem gente 225 quilômetros Pra Salvador Rodovia Ayrton Senna Bora rodar Vai Bora rodar Ayrton Senna Ayrton Senna Eu acho que não Gente Aqui é um perigo Como é que o povo Vão tudo correndo Gente Nós chegou No estado da Bahia Agora Mais uma direita do estado Né, dona Anne Bahia 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 Divisão de estado Passamos Sergipe Sergipe vai ficar pra trás E agora Nós vamos entrar No estado da Bahia Valeu? Novo estado agora Novo estado agora Bahia Bahia Aqui vamos nós Vocês não ligaram Vocês não ligaram O intercomunicador não Eu e a mamãe Estão comunicando Uai, eu não estou conseguindo Comunicar com ninguém Será que o meu descarregou? Deixa eu ver Descarregou? Descarregou O meu também descarregou, Adriana? Está piscando não? Não, está piscando lá Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Aperta o B aí Aperta o B É, falta muito ainda Para nós chegar em Salvador Bora Bora rodar, uai Vamos lá Para Bahia agora Olha, tem uma cachoeira Você viu, Adriana? Oficialmente, então Estamos na Bahia Aperta o B 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 Pessoal, vou atualizar vocês aqui Com relação a estrada E parada Posto de gasolina Então aqui, olha Nós já rodamos mais de 50 km Na linha verde Não tem parada Não tem posto de gasolina A estrada é muito deserta Mas a estrada é boa Não tem buraco A estrada É bonita Mas é aquela questão, tem que ficar esperto Com a autonomia da moto Agora mesmo eu vou Ver se eu consigo Abastecer a moto Porque minha autonomia já está Pela metade Então se eu não achar Nenhum posto aqui Vou ter que entrar pra dentro de alguma cidade Para eu colocar um posto de gasolina Não tem parada E não tem posto Não tem parada Agora já são Quase duas horas Uma hora e cinquenta e três A gente não almoçou E não tem restaurante Na beira da estrada Pelo menos nesse ponto aqui Que a gente está rodando Mais pra trás A uns cinquenta quilômetros Pra trás tinha Eu estou com uns pão de queijo Aqui no baú E aí eu vou comer uns pão de queijo Tomar uma Coca-Cola Pra dar um up Você ficar muito tempo sem comer Eu fiz refeição Às oito da manhã Já é duas horas da tarde Então Aí fica aí Essa dica Fica atento A autonomia da moto E Também fique atento Se precisar parar Restaurante Café da manhã Aí ó É mais ou menos Isso aqui Tudo fechado Uma placa ali Avisando que tem O que? Deixa eu ver A quinhentos metros Restaurante Não sei o que Mas aí acho que é dentro da cidade Não é na beira não Essa aí Que é a dica Então Tá vendo É muito complicado Na beira mesmo Do asfalto Da BR Não tem Aí você tem que desfiar Pra dentro de alguma cidade Então é isso Bora rodar Hawaii Pessoal Consegui uma parada aqui Em canto regional Depois de quase Cem quilômetros De rodar Aí a gente conseguiu Essa parada aqui Ah peraí Pode descer Eu vou pôr ali Eu vou pôr ali Vou pôr naquela Sombra ali Aí Ah vamos pôr lá na ar Vamos pôr lá na ar Vem cá Pode vir aqui Vamos pôr lá na ar 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 Ah, dá pra colocar aí também, tá bom? Quem é eu? Pra lá é... Não, não precisa não Ah, as motos ficam tudo aqui em baixo Ah, é, tem que colocar um negócio aí Mãe, bota a lata aí Mãe, a Ellen tá pedindo pra colocar a lata pra ela Tá pedindo, né? Tá pedindo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mãe, espere uma lata ali Tem uma lata ali Não, pode ser uma garrafa Ah tá, tem umas latinhas ali Por que? Pera aí Ellen, abaixa, abaixa Nossa, deixa eu sair daqui Caramba, licença Estão jogando a moto em cima de mim Vem cá Não, agora eu posso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Chama as meninas Vem cá Vem cá Vem cá Ah, nem a pau, agora deixa Vambora Não, agora que eu estacionei, deixa aí Não é? Põe ela lá, perto do seu parque Ah, ela não bate o seu parque Olha lá, duas latinhas Tô te falando, tira a mão Vou catar ela depois Vê, ó Vem cá Não, agora passa aí na frente Passa aí em cima Não, mas eu não vou passar virando não Você quer que dá reto? Tá reto, tá reto Tá reto? Tá Olha, ela quer que dá reto? Agora vira Você vai igual a vista Vira que bom Será que lá cabe a minha também? Que vergonha, velho Fica gritando pra todo mundo Gente, eu descobri uma pessoa que é mais lerda que a Ellen, meu pai E pra piorar Vocês não tem noção Não, eu vou até Eu vou até contar isso pra vocês quando eu estiver com a minha mãe Porque eu e ela tava de ligação nessa hora A gente tava no comunicador Só nós duas Porque a gente perdeu contato com os outros Ó, vocês não tem noção do que aconteceu Sério, vocês não tem noção É, eu não O que é isso gente? Control, um seguidor? É porque não tem que fechar as motos Ai, estou gravando já Mãe, sabe aquela hora que a gente estava se comunicando? Com nós duas, fala aqui pro pessoal o que o papai fez Que hora? Mãe, aquela hora que o papai do nada ele falou assim Quero parar pra comer Falou que estava com fome Queria parar todo o curso assim no meio do nada No meio do nada a gente não tinha nada Tinha nada em volta E ele querendo parar E aqui, conta pro pessoal Por que o papai está com fome? Porque ele não comeu direito no café da manhã Sendo que tinha tanta coxinha Ovo, frango, calabresa Mandioca, batata doce, tinha tudo Não quis É Eu estava esperando pra chegar aqui e comer o pão de queijo da Paula Meu Deus, me dê paciência Acho que só pegou eu e revirou meu olho Gente, pão de queijo não é nutritivo Você vai comer pão de queijo e vai ficar com fome Gente, nutritivo É Fala aí pra eles, Ellen O que é nutritivo? Gente, gente, fala assim Jorge, você é homem Você precisa de comer carne, ovo, essas coisas Fala aí, gente, fala aí É, pra você ficar forte você come aí, gente Isso é nutritivo, é isso que não dá fome É por isso que nós não estamos com fome Mãe está com fome? Ela está com fome? A gente não está com fome Porque a gente comeu muito no café da manhã Entendeu? A gente comeu muito bem Muito ovo Muita... Muita... Proteína É, muita proteína Né? Quando a gente com muita proteína A gente fica satisfeito mais tempo É verdade Gente, ó O que é nutritivo aqui, ó Ó Pão de queijo da Paula Gente, que vergonha isso Olha que delícia Paula, vou experimentar seu pão de queijo agora Ah, eu também Não, deixa experimentar também, peraí Aprovado Peguei o maior Deixa eu ver, deixa experimentar Vamos ver se é lá de Minas É de Minas É Nossa, é de Minas Parece oito É de Minas, vai Gente Quem fez pão de queijo é mineiro mesmo Tá? Amarelo Tem bastante queijo, ó Top, top, top Gente, peraí Não briga não Briga não Briga não Deixa eu comentar um negócio aqui Antes que eu me esqueça Minha boca tá suja Eu tava comendo É... Então, o que aconteceu? Deixa eu pentear a minha barra Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Passa o batom Passa o batom Ela adora Pode falar É... Gente, eu gravei o carro branco Na... É... Ele ultrapassando nós tudo E aí... Ele não... Ele não deu conta Por quê? Foi uma descida, né? Uma descida Nós embalando demais Eu tava 130, eu acho Nós tudo embalado Aí... Pra um carro ultrapassar nós tudo de uma vez Ele precisa de botar numa descida daquela uns 160 Né? Com certeza Nós tava muito rápido, gente Que era uma descida Nossa, tá embalado Uma descida com subida Aí, gente Ele foi ultrapassar nós Ele foi tentando ultrapassar Ele não deu conta De ultrapassar nós tudo Só que ele continuou na outra faixa Graças a Deus, né? Porque esse é o certo Ele que se ferrar Que se ferre Ficou longe da gente Aí... Aí... Ele pegou e ligou o fiscaleto Porque não deu conta De ultrapassar nós E já tinha acabado a faixa De ultrapassar De ultrapassar Gente, eu fiquei assim Meu Deus Deus pegou na mão desse cara E falou assim Você vai viver Porque tem momento Tem momento da morte Fala sério Momento de morte, gente Ia bater com ele Ia sobrar pra nós Ainda por cima Ou seja Nós também ia se ferrar Mas... Que pesadelo Sei lá Mas é isso, né? Cruz credo E bora comer Gente, aqui é o olho na cara Quem é pobre igual Nossa, eu não recomendo esse lugar aqui não Aqui É... A Ellen tá triste com vocês Fala Ellen O que que você tá triste? Hummm Tô triste porque você tá assistindo os nossos vídeos e não tá se inscrevendo no nosso canal É isso aí, né? Né? Nós temos mais... Nós temos quase 300 mil visualizações pra só... Só 11 mil pessoas se inscreveram Que absurdo Hummm... Se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam, é Pelo amor de Deus, né? Ajuda a ganhar essa placa aí de 100 mil inscritos Não é a gente que ganha a placa Somos nós Nós todos ganhamos a placa de 100 mil inscritos Gente, a Ellen tava com um monte de comida na boca Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Você falou que é vibe Vocês que nos assistem são responsáveis também pelo nosso sucesso É isso aí, gente É... Vocês... Vocês... É isso aí Pronto 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 Gente, por que que nós demora tanto assim pra sair das paradas? Porque nós parem parar daqui assim, ó Você deita e aí você não quer sair mais, né? Eu vou... Depois eu vou experimentar deitar nesses negócios, hein? Gente, eu vou ensinar pra vocês como economizar no picolé, tá? Presta atenção, ó É ou não é econômica a nossa viagem? Nossa Senhora Ah, isso mesmo Agora chegou a meia vez Hum, peraí, ó Ah, meus dentes dói Nossa Senhora Que bocão Isso mesmo Vai escovar esses dentes podres, seu Eu vou deitar ali, ó, enquanto isso... Eu vim cá só pra isso, gente Ai, ai, vai escovar bem pouco Peraí, gente Ai, meu Deus Tchau Feiosos Gente, aqui é super confortável pra falar a verdade Olha eu girando Eu posso girar A barra da jiquitinha Gente, aprende, tá? Isso aqui que é vida Tem que entrar Peraí, é um parque de um... A gente tem que entrar 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 E a gente tem que entrar A gente tem que entrar No lado de novo O outro Onde está a gente? Onde está a gente? Onde está a gente? Nossa, a gente... Precisa de sair da moto? C'est tout ensemble É engraçado Minha garrafin voou pra subir Eu não acredito que minha garrafin voou O que está acontecendo? O que é que eu vou fazer com isso aqui? O que é que eu vou fazer com isso aqui? Oi Hoje é... O que é isso? Você está gravando? Não sei, deixa eu ver Tá O que? Você me chamou de bebê Gente, a Aileen fez um show ali Pra beber água Mas... O que eu posso fazer? Era, mas você fez igual um bebê Não, mas eu quero água agora Foi desse jeito, só falta bater os pés Hoje é o nosso dia Quer dizer, hoje não, né? É agora Pela Bahia O nosso dia vai ser o Haroldo E ele Tem uma Tire Você viu? Aliás, vamos ver Gente, isso vai Tire Como assim? Encheram os tanques? Fico Vamos embora Tu sai? Tô sentando muito errado de mamãe Vixe, por que essa cara tá rumando? Música Ali, se eu montar um pouco do Youtube Aqui é a Ali Olha que linda Eu to filmando ela Estamos partindo aqui da parada Esqueci o nome da parada Voltando mais ou menos 100 quilômetros Para chegar na Bahia, Salvador Já estamos na Bahia Encontramos aqui na parada O Haroldo O Haroldo vem nos guiando também Só que eu estou na frente aqui com o GPS Ele pediu para eu ir na frente Com o GPS Mas, lá temos um papo ali Ele disse que nós teremos um ponto de apoio lá O irmão motociclista vai deixar a gente ficar na casa dele Lá no No bairro Senhor do Bonfim Bora lá Ver como é que vai ser a nossa estadia Já está quase de tardezinha Bora rodar, uai Ô, que linda lá Bem que o André Ele falou que já teve um pano O meu pai mesmo Ia subir Nossa, que estradinha Ele está com menos Olha lá Ele está até balançando a cabeça Bota na minha frente Você vai filmar ele com menos Filma ele com menos Então, tem Ai, ó Ele está com menos, né A cabecinha dele E aí, Anny? Está funcionando? Chegando em Salvador, né? Sim Quase lá Deve faltar uns 30 Estão com menos É Olha, a cabecinha dele Não, só com tudo É Gente, porra Tá Certo Gente, a cabecinha dele Olha Não, isso é ruim Pode ir? Falou com Deus, obrigado Bora Apagamos o pedágio ali e agora falta 41 km para a gente chegar no nosso destino Graças a Deus, vamos chegar Vamos lá, vamos pegar lá, é capaz que nós vamos chegar lá de noite Eu acho que não, vai esperar Ah, falta muito tempo, está marcando aqui 50 minutos Se a gente pegar trânsito, já era Já era mesmo Nossa, eu vou ter que abaixar meu óculos de novo Horário de pique igual Recife, o trânsito aqui é horrível Se eu passar, vocês têm que passar, gente, porque a gente não pode perder não Vamos lá, todo mundo aí, junto comigo Ó, o cara deu até, não foi para o lado Ai, como eu estou bonita Gente, meu freio não está funcionando Isso assim, ele não, é, dando devagar, ele não faz a moto parar completamente, só o frente antero É, igual vocês fizeram lá, o teste lá no off-road, né, na estrada Na estrada é assim, você tem que frear os dois ao mesmo tempo Pisa no traseiro e depois já freio da frente Agora a gente só quer saber de sair dessa base Agora é o horário de pico, né A gente já consegue dar outra cena Tem não Essa aqui é a principal e é o horário de pico Pensa em uma pessoa que está abatando o pau, papai Mas é só em mim O que é o senhor? Olha o cara, o cara Pai, onde você está indo? Olha, eu estou arrumando um lugar para eu passar Vem Ellen, você perde não, Ellen Pegando a pista da esquerda Olha lá, para que ficar tranquilo? Não sei qual tem lugar de um rango Para o pau do demônio Olha, o que é, ele foi por lá, o menino Não sei o nome dele, eu esqueci Arouldo 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 Obrigado O cara é um foco Ficarei, não é, irmão É Por quê? É um foco O cara é um foco O que é que está sofre, coitado O que, já foi? Espera ai, vai meu filho, vai meu filho Ai mano, o cara demora demais Eu to esperando gatinha, preocupa não É, isso é Salvador né gente, fazer o que né Chegando aqui em Salvador, final de tarde, horário de pico, é isso ai ó Eu com os bonzinhos, pegando esse trânsito do terror Aê lei, Haroldo nosso guia Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Porra A brinca pode morrer A brinca pode morrer Ai, o que tem sorte por aqui? É melhor A brinca pode morrer A brinca pode morrer A brinca pode morrer A brinca pode morrer do rato A brinca pode morrer É melhor Vou acertar E tô mal Que desculpa Chegando aqui em Salvador Cidade com seus contrastes Isso aí tudo deve ser mangue, viu, Ellen? Não, pai, é floresta Ah, é floresta, né? É Aqui parece que tem tudo Floresta Ah, tá Nossa, eu tô achando a Bahia linda demais É, a Bahia é linda, viu A estrada que conduziu a gente aqui é maravilhosa, né? Maravilhosa Essa linha verde é muito bonita Olha que floresta, Ellen No meio da cidade, caramba Que isso Nós vamos chegar no finalzinho da tarde Se desse pra gente pegar o pôr-do-sol lá, hein? Ia ser top, hein? Ó Mas tá faltando nove quilômetros pra chegar É Falta muito não, é nove quilômetros A gente vai... A gente conseguiu um lugar de graça? É, 0800 Na casa de um motociclista lá, o Anderson Ah Depois você faz coração pra ele É Aí, Ellen, é uma floresta de um lado e do outro, ó E a gente vai no meio da floresta É Show, né? Show demais Não, parece que essa é mata fechada, pai Né? E a floresta é gigante, né? Sim Eu acho que é por isso que o popular do exterior fala isso Que você chega aqui É só floresta Eu acho que é por causa da Bahia É Show demais E continua assim, né, pai? Com certeza Ah, parece Será que eu passo? Será que eu dou conta? Acho que não, hein? Tô num cagaço É difícil Tá, Salvador Caramba, a gente tá na Bahia, em Salvador E vamos lá pra o bairro Senhor do Bom Fim Mas pra mim, a parte mais emocionante mesmo era o Nordeste É? É Você sabe que a Bahia é o fim do Nordeste, né? Pois é Então é o fim da minha maior situação É Porque o Nordeste ninguém conhece Maiores brasileiros não conhecem É verdade O pessoal geralmente conhece o Sudeste Até os gringos, até os gringos quando vêm pra cá, né? É Conhece mais o Rio de Janeiro Ficando no Sudeste, no Sul Agora no Nordeste e no Sul São poucos, né? Que se aventuram Principalmente de moto, né? Né? Verdade Falta seis quilômetros, cara Pra gente chegar lá Pai, não Agora isso é perto Puxa Ah, mas seis quilômetros pra andar aqui dentro Nesse trânsito é muita coisa É verdade Tem essa ainda Pulando, você querendo passar lá Nossa, ela me parou bem Fazer eu ficar aqui bem no meio da rua Ixi, pior que eu fiquei aqui no lugar ruim Eu também, pai Ah, você tá atrás de mim? Eu vou deixar ele, eu entro aqui, peraí Uai, pai, por que você parou? É, por causa do Uai, Anny Quer dizer, você tá indo na frente? Fica atrás da gente, Anny Senão você vai se perder Mas tem que ir na frente Uhul, tá tocado Que legal Andando aqui pelas ruas de Salvador Conhecendo a cidade Pegando trânsito Passando o corredor Com os bauzinhos A moto toda equipada aí Vamos lá pra casa do nosso querido Anderson Que vai nos dar estadia aqui em Salvador E amanhã a gente vai pegar o ferry boat Pra gente continuar a nossa viagem Rumo a Ilhéus Nós somos uma família Que está fazendo o Brasil de norte a sul E agora via litoral Eu e minhas filhas Cada uma em uma moto E agora, peraí É pra cá? Pai, pai, você não pode parar aqui Lembre disso Pelo amor de Deus É Agora vamos virar à direita Eu vou virar à direita Cara, fazer o vídeo pro YouTube Olhar no GPS Olhar pras meninas Procurar com elas É Não é pra qualquer um não, viu? O negócio é brabo Já deixa o like aí Já se inscreve E fala assim Vamos rumo aos 100 mil inscritos Porque nós precisamos pegar essa Essa placa Essa placa de 100 mil inscritos aí A gente merece Merece, Helen? Sim E quem está nos patrocinando? Fala aí, Helen, ao vivo Quem está nos patrocinando? São vocês que estão assistindo a gente E que estão se inscrevendo também, né? É Ninguém mais, ninguém menos Isso Se nós conseguimos é porque O sucesso nosso é o sucesso de todos Que estão nos acompanhando E seguindo Fora rodar, vai Quase lá, hein? Uhum Quase lá Aí o pessoal fica criticando a gente Que a gente só chega à noite Aí, ó Tá de tarde, galera É Então vamos lá Show Falta 3 quilômetros, Helen Uai, agora tá perto Quase que a gente pegava o pôr do sol, hein? Uma pena Mas tá bom É importante chegar vivo e com saúde Chegar inteiro Né, Helen? O importante é isso Graças a Deus Estamos todos aqui Com vida Com saúde Sem nenhum dano físico Nem material Nossa viagem econômica, né, Helen? É Bem econômica Hoje nós comemos um picolé Pra todo mundo dividir Tô brincando Mas tá passando Vocês dividiram tapioca Dividiram o picolé Porque lá é uma coxinha 20 reais, cara É, 20 reais Nós ficamos numa parada Que a coxinha é 20 reais Como é que você Cada um come uma coxinha 80 reais Isso porque a Carla não tá aqui Senão era 100 reais Só de coxinha Aí o que a gente fez? Compramos a tapioca Dividimos Tapioca é 15 reais Dava pra duas pessoas Compramos um picolé E dividimos pra quatro pessoas Foi top, né, Helen? Foi Todo mundo ficou satisfeito Ninguém ficou com fome O Haroldo Cadê o Haroldo? Tá lá na frente Ele não pode escapar não, hein? Vou atrás dele Bora Vamos pegar ele Vamos pegar Você não faz de nós não, Haroldo E agora? Pera aí É pra esquerda É pra esquerda Olha ele ali, ó Cadê? Ah, meu Deus Ele tá pra direita 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 Vamos lá, vamos lá Mas aqui tá mandando ir pra esquerda Ah, ele sabe o caminho agora Bora lá então, vamos lá Vixe O que? Será que a gente fez a coisa certa? Que é que o GPS falou que a gente vai ter que virar na esquerda lá embaixo Não, não tem problema não, pai Ele tá lá Eu acho que ele quer que eu vou pra seguir Porque ele tá sem GPS Ah Entendeu? Mas ele é baiano? Ele é daqui, mas pra andar aqui tem que ter GPS E ele deu a preferência pra eu andar aqui com o GPS Aquela hora ali que ele foi pra direita Era pra gente ir pra esquerda Entendeu? Entendeu Porque nós estamos perto do litoral, olha Perto do... Quase lá, hein? Dois quilômetros Virando ali também dava, né? Eita, é um rio? É um braço do mar, parece Vai dar numa praia É bonito, né, Ellen? Ó, a casa Ah, o mar tá ali, ó Tá vendo? Tá Aí Chegando aqui no final de tarde Salvador Que lugar bonito, viu? Isso me faz lembrar de Fortaleza Que a gente chegou assim também, lembra? Lembra Chegamos no finalzinho da tarde, né? É E aí E aí Ficou a noite Show Que marzão bonito Olha só Que vista linda, hein? Poxa Ai, que vista linda Ai, que vista linda Ai, que vista linda Mano, papai, cara Vou te contar Você viu? O que ele fez? Eu aparei com ele também É, vamos aí Eu tô sem comunicação com vocês Aí ele vai e faz as coisas sem dar seta E tipo assim, cara, ele nem tava dando seta pra virar Os carros tava tudo dando seta pra virar Aí ele parou e trouxe um carro aqui O que o que? E aí eu fui e desviei Ficou no meio da rua, mano, sério Nossa, sinceramente Oi? Passou direto Pois é, passei direto Eu e ele Eu e ele Você tá escutando ele? Oi? Você tá escutando ele? Não Tô achando que eu vou ficar atrás de você Já coloquei Já tá centralizado Ele tá mandando eu vir Só, olha lá Tem entrada e ligado Pera aí Pronto E três é bom Pronto, é pra virar na próxima esquerda Ó que bonito Só, tem um caminhão lá em cima Controle de embreagem agora, hein Eu vou até diminuir a marcha Diminui Bem devagar Controle de embreagem A Carla aqui Tá agressando, né, pai? Que massa, hein? Olha, eu tô Eu fiz controle de embreagem Que show, hein? O caminhão ainda tá dando uma ré É, olha que bonito Olha, que bonito Quase lá, hein? Olha que igreja linda Essa aí que é a igreja do Bonfim, né? Essa que é a igreja Nossa, que igreja Que bonita É linda É linda E ela fica de vista pro mar, né? É Show de bola Mais um presente de Deus pra nós, hein? Ficar nesse lugar incrível E agora, José E agora, José E agora, José O Bonfim é um nome engraçado, né, pai? E agora, se eu descer aqui, eu não subo aqui não Espera aí Espera aí Espera aí E agora? Já chegou É aqui? É ali, ó Logo ali Se eu descer aqui, eu não subo não, deixa eu ver É, dá pra virar ali É, dá pra virar ali Dá pra virar Vocês tem que parar na descidinha aqui Casa dele é qual? É só parar aqui, Adriana, ó Ó Pronto Espera aí, deixa eu ir mais pra frente Pronto, pode descer, Adriana É, é aí? É, chegou Pai, é aqui Pai, é pra cá Onde? Aqui em cima Volta pra cá Eu quero Eu boto do lado do carro Eu boto do lado do carro Eu boto do lado do carro Mas... É, mas é assim Hum? Ah, e aí? Quer garagem? Opa Valeu Anderson Você quer um Anderson? Como é que tá? Prazer em conhecer o Anderson Aí, ó É o grande Maravilha, hein Esse lugar aqui é lindo, hein Maravilha, hein Ô Ó, Ellen Você viu a situação que o papai me colocou? Eu vi Você viu, mãe? O que você acha desse tipo de coisa? Foi isso aí E ele tava aqui na esquina Pra não virar E ele temor Eu falei Não vira, não vira, não vira E ele foi E nem avisou Você viu, né? Porque no caso Eu tô sem comunicador Aí ele não fala nada Quase que eu bati na fraseira dele Ele, eu adoro isso Uma ladeira desse jeito, gente Assim, ó E eu tenho que fazer Vira Minha filha, eu viro Eu tive que pesar de arras Mas o cara me ajudou E eu não dava pele não Achei que ela ia cair Sinceramente Já estão mais de 60 dias na estrada Mais de 70 Também, ainda bem O problema é que eu tava sem comunicação E ainda eu tava atrás do papai Quem tá atrás do papai Sempre vai se ferrar A gente, na verdade A gente ia até ao terra do chão A gente ia pegar do Pará E ao terra do chão Só que aí Tudo certo no final, né? Tudo certo Nós passamos estresse Mas tudo certo no final Esse transo Não foi Esse transo Não foi nada Nada Esse aqui Foi o paraíso Que é praia, né? Esse foi um pouco Literalmente Eu e minha esposa Nada é igual a Recife Só que hoje tem só Um abandonou o parque Não, não abandonou, não Na verdade, ela teve que ir pra Belo Horizonte Pra resolver problemas pessoais E aí Ela 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 tá doida pra andar de novo Ela começou um projeto todinho Ela começou um projeto todinho pra gente Ela só deixou em Recife Tá pertinho daí Ela ia ter um surto Mas foi de moto não Não, ela foi de ontem A gente está tentando finalizar o vídeo Mas o cachorro não deixa, né? Vai, finaliza o vídeo Bem, chegamos aqui em Salvador Nós estamos aqui próximo A igreja de Senhor do Bom Fim Igreja do Bom Fim, né? Rodamos aí Quantos quilômetros? 314 314 quilômetros Estão cansados Não vão descansar Pegou muito trânsito Pegamos muito trânsito Mas nada igual de Recife Nada se compara ao trânsito de Recife Eu achei o trânsito tranquilo, Diogo É E o pessoal Não tem muita reclamada dos pilotos Dos motoristas daqui, não Você tem? É, eu não tenho não Achei que o pessoal aqui ia de boa É, também tinha Então, a gente terminou Agora nós vamos descansar Terminamos a viagem, né? Rodamos 314 quilômetros Bora descansar Se inscreva no canal Deixe o seu like E fomos Né, né, Helen? É, gente Se inscreve aí Pelo amor de Deus, né? Quem gostou desse bichinho aqui Na mão da Helen Comenta aí Né? Inclusive, gente Acho que eu estou passando Por um momento de estresse Na minha vida Porque Meu olho só fica tremendo Isso é estresse, né, mãe? É estresse da viagem Com certeza Meu olho fica tremendo assim É estresse Sabe o que a Anny pode fazer? Ela pode pegar E dar um beijinho Para não passar lá Credo Que breguice Tchau, gente Tchau Não, antes eu vou mostrar a ladeira Antes eu vou mostrar a ladeira Que eu quase quero ir para vocês, tá? Gente Aqui, ó A ladeira Olha isso aqui Sério, gente É assim, ó É assim Aqui no vídeo não parece tanto Mas é Uma ladeira, assim E aí eu tive que fazer a curva Eu parei a moto aqui, ó Meu pai não avisou nada Parei a moto aqui Porque tinha um carro ali na esquina Já atrás de mim na esquina Eu estava aqui na esquina Literalmente aqui na esquina Eu tive que fazer Dar a volta aqui Só que Minha câmera não estava pegando Ai, não deu para eu mostrar o perrengue Quase que eu caí Ai, gente Estou Cansadas Todo mundo cansado É isso Agora se nós finaliza, né? Tchau Manda beijo Tchau 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 Tchau